Olá minha gente, muito bem-vindo, bem-vindo você que está aqui no canal para aprender mais um Eu Salmo Dio com a Val nesta quarta-feira da 12ª semana do tempo como ano B. Gostaria de agradecer, começar o vídeo de hoje agradecendo imensamente você que está inscrito no meu canal. E eu vou comentar aqui o seguinte, olha, na semana passada no salmo da semana de quarta-feira passada do dia 19, né? E muita gente comentou aqui também porque eu falei assim, olha, fala aí para mim de onde você está falando. Então, olha, tem Marlene de Porto Velho, Rondônia, tem Vanderlice de Fortaleza, a Célia de Americana, São Paulo, a Maria de Lourdes está dizendo, ah, eu sou de Arujá, olha que bacana a Sônia, é do Noroeste do estado do Rio de Janeiro, um grande beijo para vocês. José Benedito de Sapucaí, Mirim, Minas Gerais, Paróquia Santana, olha que maravilha. Maria está dizendo que cantou esse salmo aqui na aniversário de ordenação do paroco lá da cidade, do cônico. Muito obrigada pelo carinho, gente, olha que bonito aqui. Márcia está dizendo que é da paróquia de Nossa Senhora da Soledade, Itajubá, Minas Gerais. Olha o povo mineiro fazendo presença aqui no canal da Val. Também, a Linde Nova está dizendo o lindo salmo, que melodia linda, assistindo o vídeo aqui de Araripina, Pernambuco. Beijo para você, minha querida, que beleza, né? Pessoal da Bahia, Itamaru, Itamaraju, na Bahia. Olha que beleza, gente, obrigada. Também da Bahia, Bahia, presente bonito aqui, de Paulo Afonso, Bahia. O Ailton está dizendo, estou tocando essa missa, vou cantar essa missa, esse salmo, né? Na missa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui na cidade. Olha que beleza. Mas, gente, aqui, gente, São Francisco de Assis, em Goiás. Olha que beleza, o pessoal de Goiás aqui no meu canal. Que coisa linda, gente. O Milton dizendo, boa noite, Valquíria. Vou cantar esse salmo na comunidade de Nossa Senhora dos Navegantes, em Conceição da Barra, no Espírito Santo. Também a Rosana dizendo o que é. Sou da paróquia de Nossa Senhora Aparecida de Itagua, Itaguajé, no Paraná. Olha que beleza. De norte a sul, que maravilha, né? Beleza, você. Tem gente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa Senhora dos Navegantes, em São Francisco do Sul. Muito obrigada, Tereza de Barueri. Nossa, tem bastante gente aqui, graças a Deus. Eu gostaria imensamente de agradecer a sua presença. Você que comenta aí no canal, né? Que deixe os seus comentários. Continue mandando mensagem aqui pra mim, que eu vou lendo. Na medida do possível, eu vou lendo aqui o pessoal que está inscrito no meu canal. Deixando as mensagens, falando pra mim da onde que você está falando. Tá certo? Da onde que você está assistindo aos meus vídeos. Bora lá pro nosso vídeo de hoje. Quarta-feira da décima segunda semana do Tempo Comum. Bora lá então começar esse vídeo de hoje. Então, com o refrão. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. A tonalidade dó maior é uma melodia fácil. Você com certeza já cantou aqui no canal comigo, já estudou. Então, agora é só estudar direitinho e cantar bonito na sua comunidade. São três estrofes de quatro versos em cada estrofe. Tá bom, gente? Vamos lá? Vamos lá comigo? Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Vamos lá? Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Primeira estrofa. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. A terceira e a última estrofa. Desviai o meu olhar das coisas vãs. Dá-me a vida pelos vossos mandamentos. Como um ceio pelos vossos mandamentos. Dá-me a vida, ó Senhor, porque sois justos. O refrão. Ensina em mim a viver Vossos preceitos, ó Senhor Muito obrigada, gente Continue inscrito no meu canal Mandando mensagem aqui pra mim Pode comentar, deixa aí seus comentários E fala pra mim De onde você está falando? De que lugar desse Brasil lindo você está? Tá certo? Um grande beijo Até amanhã com mais um Eu sou o Modinho com a Val Beijos São momentos de graça e luz O manto se estende Pra envolver os que aqui acorrem Lá no amor aonde está ausente São momentos de graça e luz O amor